DEM e PSDB decidiram deixar o bloco de apoio à Baleia Rossi na eleição para a presidência da Câmara hoje. Quem tem mais informações é o repórter Ângelo Nascimento. Em relação ao Democratas que liberou a bancada lá na Câmara dos Deputados, ou seja, a adoção de neutralidade, o que não agrada em nada o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que também faz parte do próprio Democratas. Ele era contra essa ideia de neutralidade, inclusive já tinha conversado com a ACM Neto, que é o presidente nacional do Democratas, falando o seguinte, olha, se de fato tiver essa liberação da bancada, eu vou passar, ele no caso indicou, sinalizou a possibilidade, então, de analisar o pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas o que foi falado para ele? Olha, não seria interessante esse seu posicionamento agora, já que você teve dois anos para poder tomar essa decisão e não tomou, e tomar só agora, então, no apagar das luzes, isso pode gerar uma tensão muito grande política, o que não é muito bom nesse momento, né, visto como positivo pelaquela ala mais moderada do Democratas. E isso saiu depois de uma reunião entre o próprio, né, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, lá na residência oficial ontem, com líderes partidários e também com presidentes nacionais de partidos. Então, ele falou, admitiu essa possibilidade do impeachment, mas mesmo assim, por mais que teve essa ameaça, o Democratas acabou liberando, então, a bancada. Então, a grande tendência é de que eles possam votar, por exemplo, em Artulira, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro, que tem o aval do Palácio do Planalto. O dia na Praça dos Três Poderes aqui em Brasília está agitado. O Supremo Tribunal Federal encerrou hoje o período de recesso com a abertura do ano judiciário. E o Ângelo Nascimento continua aqui conosco, viu? Ele traz informações de como foi a solenidade ocorrida no fim da manhã. Ângelo, seja bem-vindo agora ao vivo aqui no AgroMais. Muito obrigado pela sua participação aqui no Agro Notícias. O que você conta para a gente? Pois é, Marcelo. Muito obrigado. Boa tarde para vocês e para todo mundo também que está acompanhando a gente. Pois é, a gente pôde, então, mais cedo acompanhar essa abertura dos trabalhos, então, lá do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, neste ano de 2021. Só para a gente poder lembrar, para quem está acompanhando, a ideia era de que fosse, então, uma sessão extremamente, totalmente virtual. Mas algumas autoridades bateram o pé e falaram que não, que gostaria de comparecer lá no plenário presencialmente. Algumas autoridades, como o presidente Jair Bolsonaro, que esteve lá, compareceu. Tivemos ainda, então, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e outras autoridades também, como o próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Só para a gente poder reforçar, é que iniciou, então, falando, abrindo, no caso, essa sessão, foi justamente o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Ele iniciou já fazendo um minuto de silêncio, as vítimas, né, que morreram por conta da Covid-19 aqui no país. O que a gente consegue destacar desse discurso de Luiz Fux é justamente ele chamando a atenção para as mudanças e os desafios que foram impostos pela pandemia de Covid-19 aqui no país. E um outro tema também, que foi muito colocado por ele, é justamente a união entre os poderes. Ele disse o seguinte, olha, a gente não tem lado aqui no Supremo Tribunal Federal. Todos os ministros estão do mesmo lado, ou seja, do povo, da sociedade. Precisamos vencer juntos essa pandemia que começou lá em 2020. Em 2020, a gente segue ainda acompanhando todo o desdobramento. Foi um ponto colocado por Luiz Fux. Outras falas também muito direcionadas a essa questão do combate à pandemia de Covid-19 e da união entre os poderes foi justamente quando ele falou o seguinte, olha, que a prudência vencerá a perturbação e a racionalidade vencerá o obscurantismo. E o interessante era que Luiz Fux estava numa cadeira ao lado do presidente Jair Bolsonaro. E ele soltou a seguinte também em meio a esse discurso, olha, não se pode ouvir vozes isoladas que tentam desprezar as vítimas e o negacionismo científico. Em relação a isso, a gente tem que chamar a atenção, porque o próprio presidente Jair Bolsonaro, que acompanhou então essa cerimônia, ele que é favorável ao tratamento precoce contra a Covid-19 e também defende o uso da cloroquina, por mais que não há uma comprovação científica em relação ao medicamento, de fato, no tratamento dessa doença. Só para a gente ter uma ideia, pelo menos 37 sessões estão previstas lá para o Supremo Tribunal Federal só nesse primeiro semestre. Vão ser muitos assuntos importantes a serem debatidos. Primeiro a questão do ICMS e aquela outra pauta também muito importante, que é sobre o depoimento do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal, se vai ocorrer de forma presencial ou por escrito. E lembrando que esse depoimento é justamente naquele inquérito que apura se houve ou não interferência do chefe do Executivo, no caso então, no comando da Polícia Federal. Quem também falou, só foram as autoridades que falaram lá, Luiz Fux, né, e também o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele defendeu aí os profissionais de saúde que estão à frente do combate à pandemia de Covid-19, fez elogios, exaltou então esses profissionais e falou então que o MPF segue atuando na questão da desigualdade social e também na questão da organização criminosa no combate à corrupção e até mesmo em casos de feminicídio aqui no país. Está certo, Ângelo. A gente está vendo aí que você está no Salão Negro, aí no Congresso Nacional. Aí eu aproveito para te perguntar como é que está o clima aí no Senado, aí no Congresso, com essa expectativa aí das eleições para a gente descobrir, né, quem serão os novos dirigentes das duas casas. Conta para a gente. Assim, pessoal, uma movimentação muito grande. Estou, como você destacou, então, aqui no Salão Negro, não só eu, toda a imprensa, porque daqui a pouquinho, a uma hora da tarde, era para estar conversando, inclusive, só dar uma viradinha aqui, tem expectativa de uma entrevista coletiva do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que também é presidente do Congresso Nacional. Então, um clima muito grande por aqui, uma expectativa muito grande. Anteriormente, né, vocês falavam sobre a questão da debandada por parte do Democratas, né, porque o Democratas que liberou, então, a bancada para votar no candidato que quiser e, com isso, reforça ainda mais, digamos, um certo favoritismo por parte de Artulira, que é o candidato do Palácio do Planalto. E quem deve formalizar daqui a pouco, então, a abertura também desses votos, que vai liberar ou não, é o PSDB. Por enquanto, ainda não há consenso entre todos os deputados, mas daqui a pouquinho deve sair essa informação. E quem acabou de protocolar candidatura, inclusive, é Simone Tebed, que tenta aí desbancar outro que também é favorito, o Rodrigo Pacheco, que tem a bênção, né, do presidente Jair Bolsonaro e é apadrinhado pelo atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Muito bem, Ângelo Nascimento, muito obrigado pela participação. Muito bom ter você aqui conosco, viu?